Toda a ação foi filmada com um celular a pedido do próprio agressor. Ele caminha pelos corredores da unidade de saúde à procura do médico. Quando identifica a sala, entra e atinge o rosto do ginecologista em cheio com um soco. O médico, desconcertado, questiona o porquê da agressão. O homem de 30 anos o chama de abusador e velho safado. Notem que o agressor tem em mãos um boletim de ocorrência. No dia anterior à agressão, o agressor procurou a polícia para relatar que a mulher que espera um filho dele havia sido abusada pelo médico do CAIS Novo Horizonte. Ela está na reta final da gravidez e disse que se sentiu violada durante uma consulta. Em um aplicativo de mensagens, ela escreveu O homem que agrediu o médico foi preso em flagrante. Tinha uma equipe da guarda civil no local. Lá é dividido em ambulatório e emergência. E o pessoal estava na emergência quando surgiu a confusão no ambulatório. E de imediato a equipe se deslocou até o local e efetuou a detenção do mesmo que estava saindo da unidade. Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia afirmou que o profissional está lotado no CAIS Novo Horizonte desde 2014. E que durante este período, a Secretaria não teve conhecimento de nenhum ato que o desabone. Disse ainda que, diante da denúncia, vai apurar os fatos. E caso haja confirmação, tomará as providências pertinentes. A Secretaria de Saúde de Goiânia